Para mim o Palmeiras significou, significa tudo. Significou e significou. Quando eu joguei e significa tudo. Eu tenho um aparelho, eu vejo todos os jogos do Palmeiras. Eu de vez em quando estou lá e ligo para o presidente que está aqui na cadeira cativa. Eu ligo, falo com ele, desejo sorte. Eu adoro o Palmeiras. O verde é cor de esperança. E vamos ser espereçosos, principalmente agora, nessa pandemia. Eu acho que nós temos que ser mais conscientes que isso aí vai acabar. Entende? E o verde está aí para ajudar. E o Palmeiras sempre no coração. Isso é o importante. Isso eu te digo. Minha família toda é palmeirense. Minha filha que está na Suíça. Pô, tem todas as camisas que desde quando eu estava aqui. Tem todas as camisas do Palmeiras autografadas por um ou por outro. Todos os jogadores. E a vida continua. E vamos ver se o Palmeiras pode chegar nessa reta final. Aí conseguiu o que nós queremos, que é o título. E eu continuo assistindo. Apesar que lá é três da manhã, eu estou assistindo o jogo do Palmeiras. Depois estou morto no outro dia. Atenção palmeirense. A TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Inscreva-se na Fã com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra Fã. Aqui o foco é você.